Ei, eu quero te encorajar a ler a Palavra de Deus. Ela é transformadora. Eu vou começar lendo 1ª Tessalonicenses, em que Paulo diz assim Nós lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem Dele. Aleluia! Pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Nós precisamos, nesse tempo, anunciar esse Evangelho com poder, cheios do Espírito Santo e tendo a certeza que essa é a verdade que vai transformar a vida das pessoas, a nossa própria vida. Coloquem em prática a fé, o amor e a esperança em Jesus. Obrigado. Obrigado.